É a falta do meio, do 40 e meio, já vai pro 41, parece que o pé de todo mundo é meio quadrado, assim, de um jeito só. Aqui é pé de bobo. E assim, Andrei, eu falei isso esses dias, cara, uma coisa que eu acho, eu sei disso, mas uma coisa que eu acho sacanagem. Então, quando a gente pega as conversões reais, eu vou te dar um exemplo. Eu, pra maioria dos meus tênis, eu calço 11 americano. O 11 americano na conversão real é 42,5. Cara, a Nike e a New Balance no Brasil arredondam pra 43, o 11 quando não é 43, cara. Por quê? Porque os caras não trazem o número quebrado. Pô, cara, isso é muita sacanagem, cara. Isso parte o coração no corredor, viu, que tá querendo comprar. Então, o que eu falo sempre pro pessoal também, eu acho que, eu não sei se é o seu pensamento, o que eu falo é, cara, encontrou um tênis bom pra você, abraçou ali, já compra um 5, deixa guardado ali no armário depois, aí só renovando o negócio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho